Oi Vamos devagarzinho, que eu vou te dizer Se você quer brincar, vem no tune, tune, tê Tu pode escolher, o momento é esse aí mulher Bota a boca lá, bota a boca aqui, bota a boca lá Vem de boca, vem de boca, vem de boca Se prepara mulher, escolhe quem tu vai mamar Vamos devagarzinho, que eu vou te dizer Se você quer brincar, vem no tune, tune, tê Tu pode escolher, o momento é esse aí mulher Bota, 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 bota a boca lá Bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Vem de boca, vem de boca, vem de boca Bota, bota a boca aqui, bota, bota a boca lá Vem de boca, vem de boca, vem de boca Se prepara mulher, escolhe quem tu vai mamar É o Duduzinho do Youtube, porra, claro que é